A Cláudia Poetti vem com a informação de uma alçada humana encontrada, foi em Ibirama, é isso Cláudia? Exatamente, Zanotto, em Ibirama e foi no final da tarde dessa quinta-feira, justamente por um morador, viu? Ele fazia a limpeza de um terreno ali no município de Ibirama e acabou encontrando essa alçada, nesse cadáver em estado bem avançado de decomposição de acordo com a polícia científica. Acionou, então, a polícia militar, que, é claro, acionou a polícia civil e a polícia científica que estiveram no local e eles informaram que esse cadáver já estava ali. Encontraram também, junto com essa... ...as roupas, um par de chinelos e aí coletaram todas essas... ...tanto a alçada quanto as roupas, os calçados encontrados, é claro, para tentar identificar a pessoa por trás disso tudo. E aí, então, de acordo com a polícia civil do município de Ibirama, tudo isso se resume ao... ...que muitas pessoas lá da cidade agora começam a ir até a polícia, isso é fundamental, porque existem muitas pessoas desaparecidas na cidade e região. E essa alçada pode ser de uma das pessoas desaparecidas. A polícia informou que o cadáver faz todas as análises agora e que as famílias já estiveram, junto à polícia científica, coletando, né, dando os seus dados, as suas informações e que eles fazem agora as coletas de todos aí os materiais, tanto dos familiares, quanto dessa alçada, né, desse cadáver, para fazer a identificação, que provavelmente é de uma pessoa que estava desaparecida ali na cidade e que deve ser confirmada essa identificação nos próximos dias, Anolo. Certo, para facilitar a investigação, né, sabendo quem é a vítima, começa depois a investigação para chegar até a conclusão, se realmente houve um crime, se foi uma morte natural, é algo que a polícia, junto com a civil, vão trazer mais informações.